Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Leandro Gobetinu. Quer saber como colocar um insufilme num trator? Nós já temos outros vídeos de colocando um insufilme em outro, em caminhão, em carro, em blindeque, mas eu quis fazer mais um vídeo e falar Ah Leandro, você já tem colocando em trator, mas desse tipo de janela não. Eu tenho aquele que a porta é interiço, é embalado, que precisa moldar, esse é outro estilo de aplicação com vidros planos. Você tem que explicar para o cliente, né, que fica uma fresta aqui, que não tem como insufilme entrar aqui dentro, a não ser que você remova o vidro, coloca do tamanho que aqui tem um tanto de vidro aqui dentro, sabe, metade dessa borracha, o vidro está encaixado aqui dentro. Aí você colocaria o insufilme por completo, esperaria secar de um dia para o outro e depois colocaria a borracha em cima do vidro e aplicaria o vidro na máquina. Como vem ao caso, a gente não vai remover o vidro do trator, a gente vai pegar e vai fazer a aplicação com a fresta mesmo. Depois dá para, tipo assim, pegar, empapelar aqui com fita crepe e colocar aqui um silicone preto, aquelas de para-brisa ou de junta de motores. Eu tenho vídeo no canal aqui também. Ó pessoal, passa a mão aqui, trator, ele solda muitas coisas, tem umas bolinhas. Olha o barulhinho que vai fazer, ó. Olha lá, ó. E o que que acontece? Você vai lá, Mariano, você está limpando por fora, sendo que você vai colocar por dentro, né? Lá do outro lado eu já tinha limpado. Num outro vídeo que eu fiz, que é um vídeo falando de como tirar insufilme. Esse aqui tinha um insufilme colocado muito mais de 10 anos atrás, já nem tinha, mas eu já estava aqui para um prástico transparente. Então tem um vídeo aqui de como remover a cola, porque, ó, pensa, é uma coisa do capeta essa cola, velho. Nunca vi um negócio desse. Então eu já tive que fazer a limpeza, fiz no outro vídeo, tá? Aí se você tiver interesse em assistir, você assiste. Se você tem outros métodos, você é um profissional, quiser passar para nós seu conhecimento também, fica à vontade de deixar aqui nos comentários, tá? Fica à vontade de compartilhar esse vídeo. Então, como eu estava falando, você molda e corta insufilme por fora, e depois aplica por dentro. Qualquer impureza que possa ter no vidro, o que que acontece? Quando você vai, tipo, esticar o insufilme, olha lá, ó, ó, ele vai, tipo, rasgar. É que é uma micro bolinha. Quando é uma bolinha, uma sujeirinha um pouco maior, você faz assim, ele rasga o insufilme. Tá vendo aqui que você precisa, ó, tá vendo que não para, ó, ó. Ó, ó. Consegue ver, né? Ó aqui, ó. Tá, ele não encolhe. Tá vendo? Se fosse, tipo, assim, aqui, ó, pessoal, se fosse aqui, ó. Vamos supor que o vidro é redondo, você precisa encolher ele aqui, ó. Ó, nessa posição. Tá vendo que a gente fez assim, né? Agora eu vou fazer assim. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ó. Tá vendo, ó? Olha lá, ó. Tá vendo esse vinco aqui, ó? Ó. 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 Ele só encolhe nessa posição. Qual que é essa posição? Com ele nessa posição aqui, como se você viesse com a bobina aqui, abrisse a bobina aqui. Entendeu? Aí você aquece aqui e aquece aqui. Nunca aqui. Ah, Leandro, mas olha, tá um vinco aqui. O que que você faz com esse vinco aqui, ó? Tá vendo esse vinco aqui, ó? Você pega, ó, 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 ó. Você pega e passa o vinco pra cá. Ele aparece aqui. Então você muda ele da lateral pra cima, tá? Cada caso é um caso diferente, tá, pessoal? Tenho como passar tudo num vídeo de 5, 10 minutos, entendeu? Coisa que demorou, tipo, 20 anos pra aprender. Então talvez é interessante vocês assistirem os outros vídeos, né? Que cada um tem detalhe que possa ter passado desapercebido nos vídeos anteriores. Tchau, tchau. Vocês procuram não amassar. Vocês não podem vincar, porque depois fica tudo marcado isso, o filme, tá? Tchau, tchau. 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 Antes de começar a tirar o filme aqui, pessoal, você já passa água, por quê? Sem querer, dá uma dobradinha aqui, se tá sem água, grudou, perdeu o seu filme. Ó, lembrar um pedaço aqui, ó. Conecar é mais fácil, aí você já tira lá do lado de fora e só vem e aplica do lado de dentro, tá? Só que aqui não tem como ficar descendo, não alcanço a altura muito alto. E aí, ela tá bem na pontinha com a mão limpa, tá? Sinto que ele tá andando ainda, né? Ó, eu tô segurando com essa mão, ele tá perdendo não andar, se não eu faço assim, ali é a hora que eu passar a espátula ele vai mexer. Ó, faço um sinal de mais aqui, ó. E aqui, ó, terminando de esticar o vídeo. Tá, então, a dica de hoje foi como instalar esse filme no trator. Qualquer dúvida que vocês possam ter, vocês deixam no comentário aí, que eu respondo a todos. Senti de compartilhar esse vídeo, fica à vontade. Não deu pra mostrar o trator pronto, que começou um puxa de um temporal na hora e o cliente tava com pressa de levar o trator embora. Espero ter ajudado, espero ter gostado. Se gostou, deixa o dedo no like, não é inscrito, se inscreve. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe. Fui! 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 Fui!